Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Iniciando esse vídeo assim já na rua. Estou indo agora pra feira, meu povo. Hoje é dia de feira e eu tô me tornando a pessoa que eu disse que eu não seria. Toda semana, toda quinta eu estou indo pra feira. Mas é porque as coisas acabam muito rápido, né? E tem que ir, porque querendo ou não, na feira é muito mais em conta do que no mercado. Aí estou indo pra feira. Quando eu chegar eu vou pintar, invernizar a parte de trás do armário com vocês. E eu vou gravar um pouquinho do meu dia, da minha tarde com vocês. Nesse vídeo pelo menos eu quero tentar invernizar aquela parte que eu montei e terminar de montar. Ai, vou parar aqui nessa árvore. Pegar um refresco. Agora até que não tá solo, mas tá muito abafado. Não, nem falo mais de suar com vocês, porque eu falo tanto que vocês vão estar até enjoadas. Eu falo, Carlinha, menina, você só fala de suar. Mas enfim, cheguei aqui na rua do ponto, ó. Só não vou pra lá porque tem um moço pra lá, senão eu vou ficar gravando como lá não dá certo. Mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Só voltou. Espero que vocês gostem. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita pra se inscrever e também deixar o like. É muito importante pra divulgação do vídeo do canal. E eu deixei as crianças em casa com o meu irmão. Que é impossível levar as crianças pra feira, né? Mas aí também não vou demorar muito, não. Faz a feira bem rapidinho. Tô indo só com uma sacola pra não me empolgar. Porque se eu vou com duas, eu encho as duas. Então vou levar só uma pra encher só uma. Cheguei aqui, meus amores, ó. Praça do Mirna, a feira ali na frente. Tem essa lojinha aqui, ó. Já vou nos passar. Essa lojinha aqui, ó. Chamada Carlet Make Acessórios. Com preço único de 10 reais. Vou ver se um dia eu venho aqui fazer um vídeo, sabe, pra vocês? Aí eu compro umas maquiagens e gravo pra vocês. Porque é tudo 10 reais. Eu nunca entrei nessa loja, né? Porque eu tenho medo de entrar e me empolgar. Mas vou ver se um dia eu venho gravar pra vocês. Legal, né? Eu preciso renovar também. Comprar umas coisinhas, uns lápis de olho, umas sombras. Aí eu... Vou ver se eu faço esse vídeo aí semana que vem pra vocês, tá? Mas é isso. Deixa eu procurar aqui uma faixa de pedestres pra poder atravessar. Ai, se bem que eu posso ir por uma. Agora deixa eu atravessar no outro. Cheguei na feira, meu povo. Já peguei aqui, ó. Uvo e morango. Abacaxi eu já tenho em casa. Pegar algo que eu não tenho em casa, né? Atrás de promoção, né? Coentro 4 reais, misericórdia. Finalizei por aqui, ó. Feira, gente. Comprei umas coisinhas, ó. Cheguei em casa e mostro pra vocês direitinho. Mas eu vou pra casa já. Agora era pra eu estar chegando aqui na feira, que é o horário que eu gosto de vir. É o horário da xipa, né? Mas hoje eu vim mais cedo. Já estou em casa, meus amores. Cheguei. Tá? Já tem uns minutinhos já. Aí eu coloquei as coisinhas aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei lá na feira. Fiz a conta também, né? De quanto deu. Vou mostrar pra vocês agora. Essas foram as minhas escolhas da feira de hoje, ó. Uns frutinhos, uns legumes. Vou mostrar pra vocês agora o preço. E mostrar também, né? Peguei duas bandejas dessa uva Victoria, que é uma uva sem semente. Confesso que essa daqui eu não experimentei, não. Achei a caixinha meio suja. Aí eu não experimentei. Mas deve estar gostosa. Ela é bem docinha, normalmente, ó. Tá bem pretinha assim. Quando ela tá bem assim, escurinha, significa que ela tá bem boa, né? Aí eu vou tirar, eu vou lavar, como eu sempre faço. Aí são duas. Cada uma fez cinco reais. Achei o preço bom. O morango eu peguei, ó. Inclusive já amassou um. Tem que consumir hoje ou amanhã, no máximo. Cinco reais, tá? Peguei a praia que tá sem orgulho. E pensa a delícia que é. Um pouquinho de leite em pó, morango e orgulho. Fica uma delícia. Foi cinco. Aí esse mamão aqui já tá bem assim pra consumir também. Tem que consumir hoje, amanhã. Amanhã no máximo. Depois amanhã já tá ruim. Mas ele tá bem docinho. Esse daqui eu experimentei. Eu vou assumir um pedaço de um ou outro lá pra experimentar. Foi três reais. Eu achei o preço bom. Que é aqueles mamões formosas. Não é tão grande, mas foi três reais. Banana, oito reais. Vinte bananas, ó. Tem mais um pouquinho aqui. Bastante bananinha. Oito reais. Esses pacotinhos aqui, ó. Foram um e cinquenta. Mas no caso eu peguei sete pacotinhos por dez reais. Aí saiu um pouquinho mais em conta. Mas ele soltava em cinquenta. Peguei dois de abobrinha. Até que não tá tão feio como semana passada. Peguei dois de chuchu. Gente, me conta aqui. Qual a diferença do chuchu assim pro chuchu assim, ó. Esses bem escuro. E esses clarinho. Há muito tempo atrás, quando eu tinha aqui uns doze anos. Aqui perto de casa. Tem uma mata bem grandona. E eu tinha uma amiga. Que a gente catava chuchu. Que não tinha dono, né. Ninguém era dono. E a gente vendia. E era sempre chuchu assim, ó. A gente vendia acho que cinco chuchu por um real, gente. Olha isso. Cinco chuchu por um real. Faz muito tempo isso, inclusive. Pra comprar nessas balas, sabe? Aí peguei aqui também pimentão, ó. Gostosinho pra colocar na comida. E a cenoura tá bem assim machucadinha. Mas eu vou ver se eu faço arroz integral com ela. Aí eu uso ela toda, sabe? Pra fazer ficar gostosinho. E beterraba. Fazia tempo que eu não comprei uma beterraba. E eu achei o pacotinho bom. E eu peguei. Aí os pacotinhos foram dez reais, tá? Todos eles. Essa alface aqui também fazia tempo que eu não trazia. Porque tava muito cara. Paguei dois reais. Aí eu achei também assim ok, né. Que o alface de um real é difícil de achar. A dietinha de um real. Ela tava muito feia. Aí eu preferi não pegar. E esses tomates aqui eu achei que compensou bastante. Essa fileirinha aqui de tomate foi quatro reais. Três e noventa e nove que era o quilo. Eu peguei certamente um quilo. E é isso, amigas. Hoje não tem alho, não tem cebola. Porque aqui em casa já tem de semana passada. Não tem coentro. Porque o coentro tava três reais. Tudo feio. Prefiri não pegar. Porque em casa tem o restinho. Eu uso o que tem. Muito caro. Três reais feio. Um bonito tava cinco. Mas aí cinco conto eu achei muito caro. O que mais? Não tem tempero. Não peguei tempero também. Porque aqui em casa já tem. Aí eu não peguei o que eu já tenho. Só peguei o que não tinha. E essas comprinhas aqui deram quarenta e dois reais. Certinho e lacrado. Ó, e aí o que vocês acham? Compensou, não compensou? Eu não sei. Eu acho que sim. É porque uva é bem caro normalmente. Morango também. E eu ia trazer laranja. Mas aí eu tava cheio de peso. Eu falei, ah, nem tem mais espaço. Tá muito pesado. Vou levar não. Mas na próxima eu vou levar, trazer laranja pras crianças, tá? Aí é isso. Eu vou guardar o que dá pra guardar aqui. O restante eu vou tirar pra higienizar. Depois do higiene. Quando eu chegar da igreja. Porque eu tenho que ir pro culto cedo hoje. Aí quando eu chegar, eu lavo tudo direitinho, né? É, e daqui a pouco, assim que eu guardar essas coisinhas aqui. Eu vou passar o verniz na parte de trás. Inclusive, ah, tá ali o meu verniz. Na parte de trás. Esse armado, eu vou colocar ele lá fora pra eu tomar um vento, tá? Pelo menos isso eu quero fazer hoje. Colocar essas portas. Aí amanhã cedinho, ainda com vocês, neste vídeo. Eu vou tirar esse armado da parede. Tirar tudo de dentro. E vernizar ele também. Porque aí já fica quase tudo. Aqui já tá. Vai ficar faltando só esse. E esse daqui. Vai ficar faltando só esse. E aí? 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 gente? Gente, nem tô acreditando que eu consegui colocar as portas, eu tô ali ó, tentando, tentando, que eu tinha ficado um pouquinho torta, né? Aí eu tirei, consegui arrumar direitinho, ficou perfeita. Falta só mesmo os puxadores, né? Mas é fácil de colocar. E agora vamos pra essa parte de baixo aqui, pra colocar as portas. Eu tô tão feliz, minha, de ter conseguido usar, ó, a furadeira. Pela primeira vez na minha vida Nem sabia isso aqui, fiquei vendo vídeo no YouTube E consegui usar ela Porque o mundo já comprou esses negocinho aqui, ó Que é pra adaptar a furadeira Pra parafusadeira Aí ela parafusa, aperta os parafusos também Se eu tivesse aprendido antes Eu tinha Me matava mesmo pra poder montar Mas eu aprendi, tô usando pras portas, tá? Pra poder apertar os parafusos direitinho, ó Muito feliz demais, migas Nem esperava Que um dia eu fosse aprender a mexer com isso Mas olha só como eu tô suada Tá muito calor aqui dentro Mexendo com essas coisas Mexe lá e mexe cá e mexe cá e mexe lá Mas tá conseguindo Agora falta só a porta de baixo Pintar, tá perfeito From your hands and your body Se inscreva no canal. Ai, não acredito, mores, ó. Só tem duas tarraxinhas dessa. Não tem mais, só que eu preciso de quatro dessas. Só tem duas. E eu não derrubei, porque eu tô mexendo e tô guardando. As crianças não tão nem conseguindo mexer. Eu guardei, chega dentro desse tatuar aqui, ó. Dentro desse tatuarzinho, pra eles não mexer. E já olhei aqui, não tem mais negócio de borca. Acho que é borca que chama, né? Aí eu vou ter que pedir pro meu irmão ir lá comprar pra mim no depósito. E vou colocar essas duas que tem. Peço pra ele comprar. Enquanto ele vai comprando, eu vou pintando, tá? Mas eu só tenho essas duas. Ai, você ficou todo no pique. Olha que eu tô aqui, ó, no pique. Tô me achando que eu consegui usar a parafusadeira e furadeira ao mesmo tempo. Aí eu vou colocar só essas. E eu vou ver se ele tá por aqui ainda. Eu acho que ele tá pra ele ir lá comprar pra mim essas outras borquinhas. Terminei, meus amores, essa belezura por aqui. E olha só o resultado. Minha câmera tá dando uma doideira. Acho que é por causa da cor. Arthur quer mostrar que ele tá comendo banana, gente. E o Elas também? Olha. Meus comedores de banana. Olha, amigos, como ficou. Coloquei os puxadores. Ó, tá abrindo sem nenhum trabalho, ó. Perfeitinho. Perfeitinho, perfeitinho. E pra fechar também sem nenhum trabalho, ó. Aqui embaixo a mesma coisa. Só ficou faltando o parafuso, meu irmão. Foi comprar, mas tá em falta aqui nos repostos. Aí tem que ver em outros repostos que são mais longe. Aí eu vou ver outro dia. Mas deu pra aguentar, que eu coloquei um em cima ou um embaixo. Dá pra aguentar, tá vendo? Ó, tá bem aqui. Aí dá pra aguentar, mas aí tem que comprar pra poder arrumar direitinho. E é isso, ó. O armário ficou pronto. Consegui montar agora, Deus. Falta só mesmo invernizar agora a parte de trás do armário. Deixa fechado aqui, Pipe. Ó, aqui tá invernizado, como vocês viram, ó. Vou até invernizar essa parte aqui. Vou colocar lá fora agora e vou passar a primeira mão de verniz. Duas mãos eu passo, na verdade, pra ficar bem certinho. Aqui em cima também invernizei, ó. E nem precisou ficar um tempo ontem, gente, no... Lá fora secou bem rapidinho e saiu o cheiro. Aí você passa a mão aqui, ó, nem... Nem cheiro tem mais, porque já secou direitinho. Música 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 Pronto, meus amores, ó, finalizei aqui. E esse lado aqui também, ó. Ó, agora é só esperar secar. Eu passei duas mãos bem passadas. Ela tá bem molhada ainda, ó. Mas tá ok. Armários montados, finalizados. Agora eu vou mostrar que eu tô morrendo de fome. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Pra poder editar pra vocês. Tenho que fazer faxina aqui em casa. Ainda hoje, minha casa tá muito bagunçada. Porque eu tô esses dois dias só no foco do armário, né? E nem consegui cuidar da casa, assim. Tipo, chão, sabe? Essas coisas. Louça eu tô mantendo todos os dias. Mas o chão tá precisando. E as crianças também não entram e estão... A casa tá uma bagunça. Aí eu vou deixar ele aqui secando. Só que eu vou arrumar. Eu vou tirar ele daqui. E vou colocar ele numa posição melhor. Porque assim eu tenho medo do vento passar e derrubar, né? Vou ver se eu coloco aqui no baixo desse secando. E vou limpar aqui a casa, tá? Vou limpar a casa. Vou também editar esse vídeo pra liberar pra vocês ainda hoje, sexta-feira. Acompanha aí o próximo... Acho que é o próximo, né? O próximo já vai ser finalizando tudo. No caso, colocando na parede. Eu vou tirar o branco amanhã. Vou tirar acho que ele hoje. Pra amanhã eu invernizar. Vou fazer esse verniz. E já fazer a troca. Colocar esse do lado do outro, que é igual esse. E colocar o branco na outra parede virado, tá? Então acompanha aí o próximo vídeo que vai ficar pronto já. Eu acredito que no próximo vídeo, né? Que vai ser já o do fim de semana. Então vai... Vou ter dois dias aí pra poder finalizar. Sábado e domingo eu acho que eu consigo finalizar em dois dias, sim. E teremos o armário todo completinho, todo arrumadinho. E, gente, tem algumas pessoas perguntando que eu tô fazendo isso só por estética. Não, tô fazendo isso, gente. O verniz é pra evitar o mofo, tá? Passando o verniz, o mofo não passa pra essa madeira. Que tava mofando. Não esse, que esse aqui é novo. Mas os que tão na parede, eles estão mofando. Então a gente tem que fazer isso pra poder evitar o mofo. Sabe? Por isso que eu tô fazendo. Porque se fosse por estética, eu não faria. Porque isso aqui nem é bonito, né, gente? Ó. Ai, qualquer mundo de novo. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. De ver aí a finalização do armário. E a nossa feira da semana. E é isso. Beijocas e tchau. Tô até tonta de fome. Os crianças comeram banana, comeram uva. Mas a mamãe aqui não comeu nada até agora. Mãe aqui não comeu nada até. Tchau. Tchau.